O prefeito que enfrentou o pó e a lama. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento se crede Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move. E colégios maristas, mentes atuais, corações atemporais. Hugo Cabral, cearense de Quixadá, homem letrado com estudos na Europa, chegou a Londrina provavelmente em 1935, para ser fazendeiro, adquirindo 500 alqueires ao sul do município. Prefeito eleito em 1947, encontrou a prefeitura com orçamento de 7 milhões de cruzeiros para 1948. Administrando com austeridade e organização, aumentou as arrecadações e diminuiu as despesas. Gostava de utilizar os microfones da Rádio Londrina para prestar contas à população de todos os gastos de sua administração. Uma de suas metas era livrar, principalmente o centro da cidade, da poeira e da lama. Pavimentou 104 mil e 100 metros quadrados com paralelepípedos entre 1948 e 1951. Também investiu em mobilidade com o início da construção da rodoviária da Rua Sergipe, com o projeto de Vila Nova Artigas, e retomou as obras do atual aeroporto na Zona Leste, que estavam paradas. Concluiu a abertura da pista, de 1.600 metros, e a primeira estação de passageiros, em Madeira. Essas obras o credenciaram a ser convidado pelo governador Bento Munhoz da Rocha Neto para ser secretário estatual de viação e obras públicas. Por isso, deixou a prefeitura alguns meses antes do fim do mandato, em 1951. Hugo Cabral, nos anos seguintes, foi ainda vereador e deputado federal. Mas certamente a maior contribuição dele para Londrina foi o convite a Prestes Maia, ex-prefeito de São Paulo, para fazer um plano de urbanização para a nossa cidade. Hugo Cabral foi casado com Dona Alexandrina e teve três filhos. Ele morreu em 4 de setembro de 1962. Em sua homenagem à então Rua Ceará, passou a se chamar Rua Prefeito Hugo Cabral. O Estado do Nordeste ganhou homenagem em Londrina, com o nome de Rua no Jardim Castelo. Em nossos próximos programas, falaremos sobre os projetos de Prestes Maia para Londrina. Não perca! Esta é a edição 290 do Projeto de Braços Abertos. Para Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicred Dexys. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move. E colégios maristas, mentes atuais, corações atemporais. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Cicred Dexys são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Cicred Dexys. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Vamos lá, Dorival. Plano de saúde. Unimed. É claro e com desconto, né? Aqui é Unilover. Contrate o plano da Unimed Londrina com 50% de desconto nos 3 primeiros meses até 20 de maio. E entre você também para o fã-clube. Ligue 3375-5001. A mente imagina o futuro e o coração torna realidade. Mas os resultados mais incríveis surgem quando os dois trabalham juntos. Colégios maristas. Mentes atuais. Corações atemporais. Matrículas abertas. Mentes atemporais. Mentes atemporais. Mentes atemporais.